A importância do ponto de partida. Então, meus amores, muitas pessoas fizeram a nossa aula preparatória para a maratona do Tarot Iluminado. E a gente fez um teste nessa aula. E foi um teste muito bacana, que trouxe muito resultado, uma avaliação de você mesmo, uma avaliação do seu momento. E aí tinham três respostas possíveis. Ou você seria um aspirante, ou você seria um buscador, ou você seria uma mente brilhante. Então, veja bem, algumas pessoas me mandaram mensagem tristes porque se descobriram como aspirante, e não como buscador. E aí eu falei, não precisa ficar triste. Até falei para o Fábio, falei, nossa Fábio, por que ficar triste? Quando você é aspirante, é uma coisa tão bacana, porque existe todo um caminho, existe todo um despertar para você. É bonito ser aspirante. E aí as pessoas queriam, começaram a almejar se tornar um buscador. E o que eu quero dizer para você? É que é muito importante a gente honrar, respeitar e reconhecer o nosso ponto de partida. Porque as coisas não vêm prontas na vida, né? Algumas pessoas nascem com algumas facilidades e outras não. Às vezes a vida exige de você que você tenha uma conduta muito ligada ao mundo material, que não te dá abertura para ser mais evoluído, ser diferente, ou fazer as coisas que você gostaria. Então respeite o seu momento, está tudo certo ser aspirante. E aí o que vai acontecer? Se você participar da maratona do Tarô Iluminado, que vai acontecer do dia 28 ao dia 1º de julho, você vai, assim, mudar de nível. De aspirante você vai se tornar um buscador. Porque você vai receber tantas orientações, vão ser tantos insights, vai ser tanto aprendizado, que você vai elevar o seu nível. E é isso que eu quero que você faça. Então não perca essa oportunidade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não assistiu a aula preparatória, você ainda pode assistir, que a gente deixou liberado, porque muitas pessoas não tinham ainda visto. Então você pode fazer a aula. E aí, segunda-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, começa a primeira aula, que vai ser ao vivo. E eu aguardo você fazendo todas as aulas, sendo um bom aluno, assistindo cada dia, fazendo suas anotações, porque isso vai reverter em muitos benefícios para você. E eu estou aqui para te ajudar a fazer com que a sua mente se torne essa mente brilhante. Então um beijo para você, muito amor, muita luz, e uma semana linda para todos nós. Eu vejo Deus em você. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho